Estamos em pleno inverno. Dias e noites frias castigam os moradores do sul do país, principalmente aqueles que não têm o que vestir. Em Parobé, um grupo de mulheres está produzindo roupas e cobertores para o público rural através de tecidos que seriam descartados por uma empresa. Uma iniciativa que está aquecendo o corpo e o coração de quem precisa. Gestos bem simples podem aquecer o corpo e o coração de quem mais precisa nos dias de frio mais intenso. Em Parobé, um grupo de mulheres voluntárias juntou a boa vontade e a habilidade que cada uma tem para tecer solidariedade e ajudar quem vive no meio rural. Uma equipe separa por cores, junta todas as peças daquela cor e aí nós vamos juntando as peças São esses defeitos assim que tem. Então tem um grupo de voluntárias que vão costurando esses defeitos e as outras vão montando. E é no final, se essa peça não pode ser totalmente utilizada, nós fizemos as peças para as crianças, as peças infantis. Então as meninas da Emater que costuram, nós fizemos a entrega, nós vamos na propriedade, nós entregamos pessoalmente, já fizemos uma visita naquelas propriedades muito longe que muitas pessoas não chegam até lá. Nós vamos até lá. E nem a chuva espantou a mulherada de chegar na comunidade de Santa Cristina do Pinhal, onde vive a família da agricultora Dalvânia de Souza Soares. O que a senhora achou desse trabalho das moças que vieram hoje aqui te visitar? Olha, a Emater é parceira em tudo. A gente chega lá, a Elayne principalmente e a Veridiana estão sempre nos apoiando em tudo. A gente precisa delas, estão sempre. E agora mais trabalho voluntário que a Elayne tem, porque tem muita gente que precisa mesmo de receber um apoio. É um gesto muito importante isso aí que ela faz. A mala carrega não só roupas, mas a alegria das mulheres que ficam felizes em poder ajudar. Uma é porque a gente se sente bem e outra é porque a gente pode doar para outra pessoa aquele carinho que a gente fez com todo carinho aquilo ali, sabe? Poder dar uma roupa, uma peça de roupa para uma pessoa que muitas vezes não tem, né? Então assim, ó, me sinto muito bem. Me sinto maravilhosa. Dalvânia tem sete filhas e um filho que vivem na propriedade com ela, além dos genros e netos. E as roupas vieram em boa hora, pois são muitas crianças e ainda uma filha que tem necessidades especiais e é cuidada com muito amor por todos. Assim como a família de Dalvânia, outras setenta famílias do meio rural são beneficiadas com as roupas tecidas pelo grupo de mulheres que se formou em 2016 e foi puxado pela Emater. Começamos a tricotar, a fazer peças do inverno, toucas, mantas e fomos distribuir nessas famílias rurais. Em 2017, nos surgiu uma parceria, uma parceria de uma malharia, Boniterri, em Novo Hamburgo, que eles trabalham, fazem peças de inverno, mas quando acontece alguma falha na malha, eles é descartado da linha de produção. Então esses retalhos vêm para nós. Então nós vamos lá buscar nessa malharia em Novo Hamburgo e trouxemos aqui em Parobé e costuramos. Nós estamos confeccionando em torno de 500 peças. Uma vez por semana, elas se reúnem no CAPES e ficam o dia inteiro organizando os tecidos, consertando, planejando, montando as peças e costurando nas máquinas emprestadas pela assistência social do município. Esse aqui é um espaço que é um espaço da comunidade, a gente montou para a comunidade usar, para poder oferecer curso da comunidade, mas também para esse grupo de voluntários, para essas mulheres se unirem, conversarem e também estar ajudando o próximo. As peças de vestuário adulto, infantil e cobertores são confeccionadas com muita alegria e doadas para quem mora no meio rural. Todo mundo tem um lado solidário, né? E com o inverno tão rigoroso como é o nosso inverno, eu me sinto assim, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, ajudando outras crianças e outras pessoas a não passarem tanto frio.